RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver um exemplo a respeito de generalização de resultado de pesquisa. Os alunos do primeiro ano de uma determinada universidade são obrigados a morar no campus em um dos 24 alojamentos disponíveis. Após o primeiro ano, os alunos têm a opção de morar fora do campus, mas muitos optam por continuar morando nos alojamentos da universidade. Estela supervisiona 12 desses alojamentos. Seu departamento pesquisou uma grande amostra aleatória simples dos alunos do primeiro ano que moram nesses 12 alojamentos sobre sua satisfação geral com a vida no campus. Estela pode generalizar os resultados com segurança na pesquisa para qual população? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Vamos lá, então. A primeira coisa é que Estela pegou uma amostra aleatória simples dos alunos do primeiro ano. E a alternativa A diz que a Estela pode generalizar apenas para os alunos que foram pesquisados. Não, né? Isso foi a própria amostra. E a Estela pode generalizar muito mais do que isso. Portanto, essa alternativa está incorreta. A alternativa B diz todos os alunos do primeiro ano, mas apenas os que moram nos 12 alojamentos. Sim, isso está correto, porque você não pode generalizar algo para as pessoas que não vivem nesse dormitório. Isso porque a Estela supervisiona esses 12 alojamentos, então ela pode falar algo a respeito deles. Ou seja, ela pode dizer se são bons ou se são ruins. A alternativa B é correta porque ela pode generalizar para os estudantes que vivem no alojamento. Só para a gente ver porque as outras duas estão incorretas. A alternativa C diz todos os alunos, ou seja, primeiro ano e os demais, mas apenas os que moram nos alojamentos. O problema aqui é que os alunos do segundo ou do terceiro ano podem ter uma perspectiva diferente. Mesmo os que vivem no alojamento, eles podem ter uma opinião diferente dos alunos do primeiro ano. E a nossa amostra aleatória são de alunos do primeiro ano. Portanto, essa alternativa também está incorreta. A alternativa D diz todos os alunos do primeiro ano em toda a universidade, mas não os alunos além do primeiro ano. Isso não faz sentido, porque se estamos analisando todos os alunos do primeiro ano, isso significa que tem alunos fora do alojamento e a Estela não vai conseguir analisar. Portanto, essa também é uma alternativa incorreta. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!